Na Belém TV estamos com o Vice-Presidente do Belenenses, acabámos a conferência de apresentação das comemorações do Centenário do Clube de Futebol dos Belenenses. Óscar, pode-nos resumir um pouco daquilo que é que isso passou? Olá, boa tarde. Aquilo que fizemos aqui hoje foi apresentar de uma forma sintética aquilo que está previsto, aquilo que é o programa das comemorações do Centenário do Clube de Futebol dos Belenenses. É algo que nós desejamos que seja um ano repleto de iniciativas, de acontecimentos, de momentos de união de todos os belenenses e de celebração realmente de uma história enorme, que é a história do Belenenses com 100 anos, que é uma história mítica. Muito bem. Tiveram aqui alguns convidados, houve já a divulgação de algumas iniciativas. Pode avançar? De facto, demos aqui já algumas referências, levantámos aqui um bocadinho a ponta do véu, daquelas iniciativas que consideramos as iniciativas-chave e tivemos aqui realmente alguns convidados. Há aqui três ou quatro momentos em que são momentos realmente de elevado valor. Uma exposição, como eu referi, a exposição itinerante é algo que pretendemos levar, sendo o Belenenses um clube de âmbito nacional, pretendemos levar aquilo que é a história do Belenenses a todos os portugueses, correr Portugal de lés a lés, digamos, se tal for possível, a contar a história do Clube de Futebol dos Belenenses. Depois, para nos ajudar também, e daí tivermos aqui a presença e a honra de ter connosco o realizador Luís Galvão Teles, alguém levado a reconhecimento do ponto de vista artístico, no panorama do cinema português, que aceitou o desafio de, connosco, realizar uma obra, um documentário cinematográfico, daquilo que é a história do Clube de Futebol dos Belenenses, os 100 anos de história do Belenenses. E depois outra iniciativa, que também contou aqui com a presença de dois monstros sagrados aqui da nossa música, dois artistas de nomeada, o Rui Pargal da Cunha e o João Cabo Leira, que realmente aceitaram também o nosso desafio, o nosso convite, para criarem e para darem voz e darem a música. Não há um hino, nós não dizemos que temos um hino, porque o Belenenses já tem um hino, mas uma música que celebre os 100 anos do Belenenses, e uma música que seja moderna e que chama juventude e que apela também, ou seja, um chamamento para todos aqueles que têm alguma simpatia para o Belenenses para se reunirem connosco e para celebrarem, ao som dessa música, os 100 anos do Belenenses. Muito bem, no fundo é o aproveitar esta grande onda que se sente também, quando se vem ao restelo todos os fins de semana para assistir aos jogos, e em que se sente que os sócios estão a aderir ao projeto e a este novo rumo, vamos ter com certeza um 2019 cheio de eventos para os sócios participarem. A ideia também é essa, não é? Portanto, nada melhor, isto parece que foi escrito por algum realizador de cinema, quase que foi escrito por Luís Galvão Teles, mas não, não há melhor momento para realmente pedirmos a este renascimento, isto pode ser o renascimento da Fénix, como alguém já em tempos referiu, daquilo que é o Belenenses, com esta retoma do ponto da equipa, retornando a equipa de futebol aos Belenenses, portanto é algo que os Belenenses hoje em dia estão mais unidos, porque sentem que realmente aquela equipa é deles, nos pertence a todos nós, e tem-se visto nas bancadas, tem-se visto em todo o universo Belenenses, que tem sido uma adesão que há muitos anos não se via, e nada melhor do que celebrar os 100 anos nesse ambiente festivo e de grande união, de grande simbolismo para o mundo Belenenses. Muito bem, muito obrigado, boa sorte, vai ter muito trabalho, e nós a boa noite de ver vamos estar com vocês. Muito obrigado, obrigado e parabéns. Obrigado. Obrigado.